No mês de janeiro, uma data muito importante é comemorada, um dia que tem como objetivo promover a inclusão social, ampliando os direitos e a dignidade da pessoa. Estamos falando do Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais, que acontece em 29 de janeiro. Essa data foi adotada como referência pelos movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que estão ganhando cada vez mais destaque na sociedade. Eu acho que a partir do início, das primeiras respostas brasileiras ao enfrentamento do HIV AIDS no país, ainda na década de 80, A partir disso, começam a se constituir vários grupos organizados, alguns que já atuavam em defesa das liberdades sexuais. E aí, esse movimento se fortalece e traz para os gestores estaduais, municipais e no nível federal, a necessidade de inclusão dessas populações historicamente afetadas por estigma, por discriminação. E, a partir disso, começam a tomar força os movimentos em defesa das minorias sexuais. A data de 29 de janeiro foi escolhida porque o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde lançou uma campanha em 2004 para promover o respeito e a inclusão social das pessoas transexuais e travestis. E por que o surgimento dessa campanha? De uma campanha específica para esse movimento? As travestis, os transexuais, homens e mulheres trans, sofrem historicamente muita discriminação pelas suas práticas sexuais, pela sua maneira de ser. E, com o advento da AIDS, esse preconceito, essa discriminação, ela passa a ser cumulativa. Em 2010, outra campanha foi realizada a partir de uma oficina de criação com a participação de travestis e transexuais, que desde então tem espaço garantido nas campanhas do Ministério da Saúde. Em 2010, teve uma outra campanha, Sou Travesti, Tenho o Direito de Ser Quem Sou. Essa campanha foi toda idealizada, desenhada, com a participação das travestis e de transexuais, numa oficina realizada aqui no campus da UNB. Eu acho que foi um marco histórico de ações com a participação da comunidade. Eu queria destacar também que em todas as campanhas dos anos seguintes a essas ações específicas voltadas para essa população, nós tivemos o cuidado também de inserir essa população. Não foram campanhas específicas, mas que também abordam esse segmento populacional. Então, a gente tem que destacar, tem que enfatizar essas questões para que a sociedade possa olhar com vistas a promover os direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, enfim, todos os direitos assegurados pela nossa Constituição. Outra estratégia que nós lançamos recentemente, que terá continuidade agora, especificamente em fevereiro, um curso denominado de Jovens Lideranças, onde o departamento, em parceria com alguns organismos da ONU, vem desenvolvendo uma estratégia de capacitação de formação desses jovens em controle social, da saúde, abordando o HIV AIDS como tema central. E a gente tem tido cuidado de contemplar os diversos segmentos populacionais mais afetados pela epidemia, dentre eles a população de travestis e transexuais. O movimento cresceu e se fortaleceu. O 29 de janeiro tornou-se um marco histórico, que representa a luta por cidadania e igualdade de direitos de travestis e transexuais. O 29 de janeiro é um dia importante para o Sistema Único de Saúde. É o dia que se celebra o dia da visibilidade trans. Nesse dia, a gente continua trabalhando pela incorporação de travestis, transexuais femininos e transmasculinos, para garantir que eles tenham uma saúde integral, humanizada e de qualidade dentro do Sistema Único de Saúde. E é nessa perspectiva, então, que hoje a gente está comemorando mais um ano de luta, mais um ano de vitória da incorporação de travestis e transexuais dentro do Sistema Único de Saúde. É, portanto, uma data que se comemora desde o ano de 2004, mas que teve seu ápice na portaria 2803, de novembro de 2013, que definiu, entre outras questões fundamentais, o nome social sendo adotado dentro do Sistema Único de Saúde e a portaria que garante também, chama portaria de transexualização, todos os cuidados integrais com a população trans, incluindo a hormonioterapia e todas as outras necessidades dessa população. Eu acho que a gente, que defende uma política de equidade, que defende a diversidade e que defende os direitos humanos, a gente tem um enorme compromisso com essa data. 29 de janeiro, portanto, é uma data de todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto